Theo, a gente já sabe alguma coisa de bastidor, alguma conversa, alguma discussão, o que foi falado nessa reunião? Sim, Muriel, essa reunião partiu do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é o coordenador-geral do gabinete de transição. Ele pediu ontem a Hamilton Mourão, o atual vice-presidente da República, um encontro, um café. Mourão falou pra ele ir pra vice-presidência e hoje esse encontro aconteceu hoje pela manhã, durou cerca de 40 minutos. De acordo com a Hamilton Mourão, que depois conversou com jornalistas, eles trataram sobre a estrutura da vice-presidência da República, do gabinete da vice-presidência, a estrutura de vagas, de assessores, de pessoal que trabalha na vice-presidência, algo que Geraldo Alckmin terá de lidar a partir do dia 1º de janeiro. Ele está coordenando a transição aqui no CCBB e pediu essa conversa com Hamilton Mourão pra tomar pé da situação que ele vai encontrar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. A conversa aconteceu, como eu disse, no gabinete de Hamilton Mourão no Palácio do Planalto, durou cerca de 40 minutos e essa foi a primeira conversa que eles tiveram pessoalmente desde as eleições. No dia 31 de outubro, Mourão ligou pra Geraldo Alckmin pra congratulá-lo pela vitória, pra dar os parabéns pela vitória e deixar aberto o diálogo na transição nas áreas dos dois, que é a vice-presidência da República. Então esse café aconteceu hoje cedo, durou cerca de 40 minutos pra que Geraldo Alckmin tomasse pé do que ele vai encontrar no gabinete e nas atividades que cabem ao vice-presidente da República. Eu volto com você. Obrigado.